Boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente na Câmara de Vereadores, aqueles que nos acompanham pela TVL. Boa tarde especial aqui ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Almir Vieira, junto com ele também no meu nome, da vice-prefeita Maria Regina, o vereador Maurício Gol, vice-presidente, o vereador, primeiro-secretário, vereadorito, e a segunda-secretária, vereadora Cris, saudar aqui essa mesa diretora que nos entregou, não é, Maria Regina? Esse cheque de maior retorno de sobras aí da Câmara de Vereadores para o Executivo, parabenizar pelo trabalho, pela dedicação, pela organização de todos os vereadores, pela oportunidade que temos de poder aplicar esses recursos efetivamente na gestão da cidade de Blumenau, em serviços, obras, ações e no cuidado da nossa população. Se me permite as demais autoridades, quero cumprimentar aqui antes o vereador Adriano Pereira, vereador Diego Nazato, vereador Tuca, vereadora Silmara, também o vereador Gilson, vereador Alemão, vereador João Beltrame, vereador Bruno Cunha, vereador Rolf e o nosso líder do governo, vereador Jovino, agradecer a cada um dos vereadores pelo trabalho, a parceria e as ações que tivemos a oportunidade de construir em conjunto durante o ano de 2023 e aqui, no meu nome, da vice-prefeita, em nome do colegiado que aqui está presente, que já foi citado, mas representado pelo chefe de gabinete, César Botelho, agradecer esse trabalho que tem trazido frutos para toda a cidade de Blumenau. Estávamos hoje falando sobre isso, o vereador Jovino, inclusive, acompanhou, junto com a vereadora Cris e outros vereadores na parte da tarde, como fizemos na parte da manhã, no início do ano letivo, com a presença de 5 mil professores divididos em duas turmas, a cidade tem a maior Secretaria E da Educação e eu creio que tem a maior responsabilidade, que é construir e pavimentar o futuro ainda melhor de uma cidade e ali, fruto das nossas ações em conjunto, nós investimos, estamos investindo cerca de 150 milhões de reais em obras, vereador Jovino, de infraestrutura, recuperando 20 anos de ausência de investimento efetivo na educação da nossa cidade. Ainda vai faltar muito, mas vamos deixar muitos projetos prontos para serem executados, para serem licitados e tenho certeza que, adiante, a cidade vai conquistar ainda mais. Quero aqui agradecer a nossa delegada regional, doutora Juliana, agradecer aqui a presença também, a parceria do doutor Rodrigo, da OAB, o nosso comandante Muniz, nosso corpo de bombeiros, que é uma referência também, a do ponte, que representa aqui o nosso tenente coronel Felipe, da Polícia Militar. E nós tivemos, e faço aqui, fiz questão de mencionar os quatro na sequência, um resultado fantástico, não é, delegada Juliana? O resultado de que a cidade Blumenau, que é a cidade com mais de 200 mil habitantes, avaliada pelo próprio Governo do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil e esses órgãos, é a cidade mais segura de Santa Catarina. Fruto do trabalho de vocês, homens, mulheres, que se dedicam, se envolvem e fazem a diferença na vida dos nossos cidadãos. Então, nossa gratidão aqui, como cidade, também a esse trabalho que vocês desenvolvem. Quero aqui saudar o deputado Marcos da Rosa, ex-presidente, ex-prefeito em exercício, ex-vereador, alguém que contribuiu, enquanto parlamentar, muito para a cidade de Blumenau, alguém que tenho certeza vai continuar contribuindo muito à frente do Legislativo Estadual, como deputado, hoje na mesa diretora da Assembleia Legislativa, e também tem sido um dos deputados que tem aportado recursos aqui, preciso fazer esse reconhecimento de público aqui também pela sua parceria, não com o Blumenau, a cidade, com a Prefeitura, mas com as entidades da cidade, com aquilo que de fato precisa ser apoiado, e o deputado tem estado presente, faça esse registro aqui, enquanto prefeito em exercício, presidente da Câmara, vereador, sempre esteve do lado das grandes ações da cidade de Blumenau. Preciso fazer aqui algumas menções importantes de ações, presidente Almir Vieira, daquilo que nós vamos desenvolver nos próximos meses aí na cidade de Blumenau. Eu estava sentado com a equipe de gestão governamental, com a equipe de obras, planejamento urbano, e nós temos aí previsto cerca de 60, quase 70, se tudo der certo, ordens de serviço, de obras que vamos iniciar na cidade de Blumenau. Pavimentação de ruas, contenções, construção de praças, áreas de lazer, ou seja, levando para as pessoas aquilo que elas têm reivindicado há muito tempo, que é a presença do município. E hoje, com o apoio da Câmara de Vereadores, faço esse registro em todos os lugares onde eu estou. Nós temos conseguido fazer a diferença na vida em todos os bairros. Claro que nem sempre, e os vereadores cobrem com razão, nem sempre tudo funciona de modo relógio, como a gente deseja. Nem tudo funciona na velocidade que a gente sonha. Nem tudo funciona no modo como a gente gostaria de entregar e de iniciar uma obra, e às vezes de concluir uma obra. Porque enfrentamos uma burocracia necessária, mas uma burocracia que às vezes emperra a velocidade daquilo que o privado faria mais rápido. Mas nós precisamos corresponder à transparência, à responsabilidade com o recurso público, e isso tem, em alguns momentos, trazido alguns transtornos. Mas tenho certeza que não falta, de minha parte, nem da Maria Regina, nem de nenhum dos nossos secretários, determinação. Não falta de nós decisão de podermos continuar transformando a vida dos cidadãos. Tenho certeza que, com a parceria de vocês, este ano será um ano exitoso. Para nós, sim, mas, sobretudo, para cada cidadão da cidade de Blumenau. Outro exemplo que nós estamos fazendo, e vocês estão nos ajudando, vocês, faço questão de dizer, colocando uniforme para toda a rede pública da cidade de Blumenau, acabando com a separação e a segregação de classes que nós tínhamos dentro das escolas públicas, porque a criança pobre que usava o uniforme da prefeitura, com a bandeirinha da prefeitura, ele não usava igual a todos, e ele sofria bullying, sofria discriminação dos outros colegas dentro da escola, e ele não se sentia pertencente a esse espaço. Com o uniforme igual para todo mundo, nós estamos gerando uma classe única, crianças da cidade de Blumenau, e acabando com a discriminação. E os vereadores têm contribuído para isso. Estamos entregando, nas nossas unidades, todas as crianças vão receber, agora, no dia 6, já, material escolar. Algo que é fantástico nesse processo. Nas unidades de CI, cada sala vai ganhar material escolar. Acabando com a listinha de compra dos pais, isso é proibido hoje, fazer listinha de compra, porque nós estamos entregando e vamos continuar entregando material. E, para variar, para terminar, nós garantimos também a segurança armada em cada unidade escolar. Mesmo que entendemos e respeitamos o Tribunal de Contas, é decisão deles, a gente ainda vai contestar. Mesmo que o Tribunal de Contas tenha dito que não pode incluir nos 25%, tenho certeza que, com o apoio dos vereadores, nós vamos, passando os 25%, garantir esses quase 20 milhões de reais para a gente poder garantir a segurança armada em cada unidade escolar. E peço o carinho e a parceria de vocês para que a gente possa continuar nesse mesmo ritmo, reformando escolas, ampliando escolas e criando vagas. Vagas essas, e aqui eu faço questão de dizer, vagas essas que faltaram nesse ano letivo, no início, em algumas unidades escolares. E é verdade, precisa ser reconhecido. Mas faltaram também, porque nós estamos oferecendo material, nós estamos oferecendo uniforme e houve, naturalmente, uma migração de escolas privadas e outras escolas estaduais públicas para as redes municipais, deputado Marcos da Rosa. Porque nós estamos garantindo algo que os pais não precisam mais comprar. E esses pais também ficaram interessados de procurar a rede. Mas, no curto espaço e tempo, estamos adequando e vamos atender todas essas crianças no ensino fundamental em nossas unidades. E tenho certeza que vocês vão nos ajudar, se faltar recursos, para suplementar o recurso, para dar conta dessa demanda também. Mas, tenho certeza que o prefeito Mário, a vice-prefeita Maria e todo o colegiado vai estar aqui sempre, que precisar qualquer esclarecimento em relação às ações do governo. Porque transparência é uma das ações que, como a Câmara de Vereadores, nós fizemos e vamos continuar fazendo de modo muito especial. Deus abençoe a cada um de vocês, presidente, aos vereadores e vereadores que aqui estão, lhes dê sabedoria e discernimento. E Deus abençoe a cidade de Blumenau. Um grande abraço e obrigado.